Curiosidade sobre rinocerontes. Existem cinco espécies de rinocerontes vivos. O rinoceronte branco, o rinoceronte negro, o rinoceronte indiano, o rinoceronte de java e o rinoceronte de sumatra. Os rinocerontes são animais longevos e podem viver até 50 anos. Os rinocerontes são os únicos mamíferos que têm dois chifres. Os chifres são feitos de queratina, a mesma substância que compõe as unhas humanas. Os chifres de rinoceronte são considerados um afrodisíaco na medicina tradicional chinesa e são frequentemente vendidos no mercado negro por grandes somas de dinheiro. Um quilograma de chifre de rinoceronte pode ser vendido por até 60 mil dólares. A caça furtiva é a principal ameaça à sobrevivência dos rinocerontes. Estima-se que cerca de mil rinocerontes sejam mortos a cada ano por caçadores furtivos.